7 de setembro é a data de fundação do nosso estado é a data de fundação do nosso brasil são 198 anos desde o 7 de setembro de 1822 198 anos de construção de uma grande nação 198 anos que orgulham as gerações passadas 198 anos que orgulham a nossa geração e 198 anos que orgulham as gerações vindouras